Você Pode Encontrar Muitos Amores Você Pode Encontrar Muitos Amores Você Pode Encontrar Muitos Amores Pois Sempre Que O Ombro Te Toca Ora Você Pode Se Entregar Mas Não Vai Me Esquecer Nem Mesmo Assim Eu Vou Ficar Guardado Do Seu Coração Na Noite Que A Solidão Saudade Vai Chamar Teu Nome Meu Nome Eu Vou Ficar Num Vesto Triste De Paixão Em Cada Sonho De Verão O Toque Do Seu Telefone Você Vai Ver Você Vai Ver Você Pode Provar Milhões De Beijos Você Pode Provar Milhões De Beijos Você Pode Encontrar Muitos Amores Eu Vou Ficar Eu Vou Ficar Guardado Do Seu Coração Na Noite Que A Solidão Saudade Vai Chamar Saudade Vai Chamar Teu Nome Eu Vou Ficar Eu Vou Ficar Um Vesto Triste De Paixão Um Vesto Triste De Paixão Em Cada Sonho De Verão No Toque Do Seu Telefone Eu Vou Ficar Guardado Do Seu Coração Na Noite Fria A Solidão Saudade Vai Chamar Teu Nome Eu Vou Ficar Eu Vou Ficar Um Vesto Triste De Paixão Em Cada Sonho De Verão O Toque Do Seu Telefone Você Vai Ver Eu Vou Ficar Eu Vou Ficar